E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! E título, vamos tirar uma dúvida do nosso amigo Eduardo e a nossa amiga Maria. Vibranet BR, a internet de alta velocidade, é a qualidade que você merece. Consulte nossos preços, link na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Vamos ver qual a pergunta deles. Preciso emitir a certidão de quitação, porém quando eu vou fazer eu só dar a emissão de certidão que está suspensa até tal dia. Vamos ver aqui, vamos abrir o aplicativo. Já aberto o aplicativo, vamos na opção mais opções, está na barra inferior do lado direito. Ok. Quitação eleitoral, vamos abrir o que está dizendo. De acordo com o calendário eleitoral, a emissão de quitação do eleitor está suspensa até o dia 13 do 2 de 2020. Eu podia? Quase que eu não podia. É pessoal, isso aí é para todo mundo, porque como ainda está tendo eleições, foi travado essa opção até o fim das eleições, né? É claro. Então vamos lá. De acordo com o calendário eleitoral, a emissão de quitação do eleitor está suspenso até o dia 13 do 12 de 2020. Isso aqui é uma porcaria! Nesse período está tendo a eleição, então eles bloquearam, beleza? Mas é só aguardar que vai estar disponível, se vocês estão precisando com urgência, né? Não interessa para você, palhaço. Mas vai ser só disponível depois do dia 13 de dezembro, quando não tiver ensinado as eleições. Vai ter um prazo ainda, aí vai estar disponível, beleza? É desse jeito, e é por quê? Então não se preocupe, pessoal. Vai estar disponível com certeza, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? Não acho. É nóis, Alain. Fui. Obrigada!